Como corrigir uma conexão de rede sem fio da impressora para as impressoras HP Color LaserJet Pro Séries de 3200 e 1 a 3200 e 4, 3288, MFP de 3300 e 1 a 3304 e 3388? Se seu computador não conseguir detectar sua impressora HP LaserJet por meio de uma conexão Wi-Fi, ou se a mensagem impressora offline ou indisponível for exibida quando você estiver tentando imprimir, siga estas etapas para corrigir o problema. Após cada etapa deste vídeo, tente imprimir novamente. Se o problema persistir, passe para a próxima etapa. Etapa 1. Reinicie seus dispositivos. Desligue a impressora. Em seguida, desligue seu computador ou dispositivo móvel. Aguarde 1 minuto. Reinicie o roteador. Aguarde 3 minutos. Ligue o computador ou dispositivo móvel. E ligue a impressora. Aguarde 5 minutos e tente imprimir novamente. A restauração das configurações de rede apaga todas as configurações de rede da impressora e pode eliminar os erros de conexão de rede sem fio. Assim que você restaurar as configurações de rede, deverá reconectar a impressora à sua rede Wi-Fi e digitar sua senha de Wi-Fi novamente. Para restaurar as configurações de rede, use o painel de controle da impressora. Para as impressoras HP Color LaserJet Pro Series 3200 e 1A3204 e 3288, use o painel de controle para navegar e selecionar a opção Menu. Navegue até Configurações e selecione. Em seguida, selecione Configurações de rede. Depois navegue até Restaurar as configurações de rede e selecione. Navegue para baixo e selecione Sim para confirmar. Os padrões de rede serão restaurados. Selecione OK. Para reconectar-se a uma rede sem fio, navegue para cima e selecione Wi-Fi. Selecione Assistente de configuração de Wi-Fi. A impressora procurará rede sem fio disponíveis. Navegue até a rede sem fio desejada e selecione OK. Digite a senha da rede. Marque a caixa de seleção ao terminar. Selecione OK para conectar-se à rede sem fio. Para as impressoras HP Color LaserJet Pro Series MFP 3300 e 1A 3300 e 4A e 3388, toque em Menu. Navegue até Utilitários e toque em Configurações. Toque em Rede. Olhe até Restaurar configurações de rede e toque em Restaurar. Toque em Sim para confirmar. Os padrões de rede serão restaurados. Toque em OK. Para reconectar-se a uma rede sem fio, toque em Wi-Fi. Ao lado do Assistente de configuração de Wi-Fi, toque em Iniciar. A impressora procurará rede sem fio disponíveis. Selecione a rede sem fio desejada na lista. Toque na caixa e digite a senha da rede sem fio. Depois, toque na tecla Enter. Toque em Enviar. Toque em OK para confirmar as definições. A impressora se conectará à rede sem fio. Etapa 3. Verifique a impressora e as conexões de rede. Se sua impressora estiver exibida como conectada à rede Wi-Fi e ainda não for possível imprimir por conexão sem fio, o problema pode ser que seu computador ou dispositivo móvel esteja conectado a uma rede diferente. A impressora e o seu computador ou dispositivo móvel devem estar conectados à mesma rede para que a impressão por meio da rede sem fio funcione. Abra a lista de redes disponíveis em seu computador ou dispositivo móvel. E certifique-se de que seja a rede correta. Uma marca de seleção ou status de conectado é exibido ao lado do nome da rede quando conectado. Encontre mais vídeos úteis no canal HP Support do YouTube.